Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Iago Vitorini e esse é mais um vídeo aqui, tamo de volta com o canal, certo? E hoje eu vou responder algumas das dúvidas sobre um assunto que é um dos mais perguntados nos comentários Que é dessa bola aqui, mano, a bola da Red Bull Street Style Bom, pra começar tudo, que bola é essa, certo? Essa bola aqui da Red Bull Street Style, ela é, e olha eu fazendo merchan gratuito Ela é dessa marca aqui, né, pra tirar a dúvida de vocês, que é a Monta Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita, não, não vai ter Mas esse logo do dragão é o logo da Monta Street Soccer, certo? A mesma marca desse boné aqui, né, ó, da Monta Então, e onde que eu consegui esse boné e essa bola, certo? O boné, eu vou falar rapidão, eu troquei em 2008 no campeonato da Red Bull Street Style Que teve aqui no Brasil com o Nandemen, né, é um japonês lá que era patrocinado por essa marca Mas a bola não, então eu já já vou explicar como conseguir ela Bom, vamos lá, a segunda coisa a analisar sobre essa bola é a textura dela, certo? Ela é, eu vou dar um zoom pra vocês gravar um take só da bola Mas ela é feita de jeans, tá ligado? Isso daqui, o material dela é jeans, da mesma coisa que é feita sua calça jeans, tá ligado? Se é uma bermuda e tal Isso ajuda ou não ajuda, né? Traz a nossa questão sobre o contato com a textura dela Olha, tem gente que gosta de fazer manobras que precisam encostar, né, na bola Puxar, slap e prender a bola bastante Porque ela tem, digamos que, uma aderência boa, certo? Mas, vamos lá, pro importante dela Que são os Lauer, certo? O Lauer com ela é bem interessante, né, que são as manobras lá que usam o pé e a velocidade Pra fazer manobra difícil, por quê? Porque agora vamos sobre o peso e o tamanho dela Ela é um pouco menor, né? Essa daqui diz que é size 5 Igual bola de campo e tudo mais Só que ela é um pouquinho menor, né? Eu tenho uma bola size 5 aqui, ó Essa bola aqui, que eu me apresentei no final da Copa em 2014 Dá pra ver que ela é um pouquinho menor, certo? Levemente, mas é Porém, a antiga bola da Monta Que é essa daqui, que já tá mais velhinha Ela é size 4.5, certo? Então, a outra é um pouquinho maior Inclusive, a cor é diferente Essa daqui, ela era mais pro preto E o tecido jeans dela, ela era mais grosso, sei lá, vamos dizer assim Enquanto essa daqui, ele é mais fino E a bola é mais azulada, certo? Não é sujeira Também é um pouquinho de sujeira Mas ela realmente tem a cor A cor é diferente Essa daqui, ela é muito especial pra mim Tanto que ela tá novinha, eu quase não uso ela Que foi quando eu participei no Red Bull Street Style De 2013, lá em Fortaleza, certo? Foi uma experiência muito legal E eu vou guardar pra sempre Essa daqui, eu ganhei num campeonato online, certo? Que foi promovido por uma galera aqui do Brasil Eu ganhei o campeonato E o prêmio era, além de alguns produtos em uma loja Também uma bola da Monta Beleza? Além dessas duas, eu tenho essa vermelha, né? Que é uma das mais clássicas, mais conhecidas, né? Nos vídeos aí, na galera Ela sim tem escrito Monta, né? Monta Street Soccer Ball Ela também é 4.5 E eu adquiri essa bola aqui com um amigo meu Né? Freestyler também Num campeonato que ele trouxe da gringa Ele tava viajando e trouxe algumas dessas pra galera Certo? Bom, os campeonatos, né? Essa bola ficou famosa, por quê? Porque ela foi usada, ela era utilizada oficialmente Nos campeonatos da Red Bull Street Style Olha eu fazendo merchandising de novo Mas não tem problema não, vambora E ela era usada nos campeonatos da Red Bull oficialmente A partir de 2009, certo? O primeiro Red Bull 2008 Foi feito com bolas da Adidas Eu até tenho a bola, eu vou pegar rapidão Essa bola aqui, ó Essa eu usei bastante, tá? Eu tenho 3 dela Essa é a que tá mais nova, digamos assim Tinha várias assinaturas da galera Eu consegui ela no campeonato em 2008 Não, eu não participei do campeonato Mas o mundial foi aqui em São Paulo Aqui no Brasil Consegui ela, né? Sobrava bolas Essa daqui eu ganhei de um atleta da Itália Foi muito legal Eu lembro até hoje dessa experiência E além dessa eu tenho mais duas delas Mas essa foi a do primeiro Red Bull, certo? Então vocês perguntam Iago, a bola da Red Bull Street Style Eu pergunto Qual bola? Porque essa aqui também foi da Red Bull Street Style E ela é da Adidas, certo? Do primeiro Red Bull, 2008 Aí o Red Bull segundo dele A partir de 2009 As seletivas E em 2010 O campeonato mundial Foi na África do Sul Se eu não me engano Foi patrocinado pela Monta, certo? Então foi patrocinado pela Monta Se eu não me engano Em 2010 Até 2012 Até 2012 Que foi na Itália A bola era marrom Com verde, vermelho Muito louca Essa eu não tenho E em 2013 No final de 2013 Acho que foi no Japão Eu não lembro ao certo Mas foram patrocinados pela Monta, certo? A partir de 2014 O que aconteceu, né? Inclusive o Mundial foi aqui no Brasil Em Salvador em 2014 Não tinha mais patrocínio de bola, né? Porque eu imagino que a produção do campeonato Percebeu que se o atleta usasse a própria bola Se ele usasse a bola que ele está acostumado a treinar As manobras e o nível ia ser muito mais alto Do que se você colocar o atleta lá Para usar uma bola Que ele não está acostumado, certo? Que ele não tem acesso às vezes Que ele nunca me encostou na vida Então o que eles fizeram? A pessoa usava a própria bola No caso, por exemplo Se eu usasse essa bola aqui E eles colocavam um adesivo, né? Às vezes até para tampar a marca e tudo mais Mas colocavam um adesivo da Red Bull Street Style, certo? Quando vocês estão perguntando da bola da Red Bull Que bola que é essa? É a bola ali do período entre 2009 Das seletivas até 2013 ali E essa bola foi oficial do Red Bull Street Style Do campeonato da Red Bull, certo? Então para esclarecer essa dúvida de vocês Bom, agora vamos lá Minha opinião sobre a bola Diferença entre uma bola convencional, né? Essa bola aqui que é uma match bola Uma bola oficial mesmo Aquela que vai rolar nos campos E a bola da monta Para começar Essa daqui, ela também tem uma textura Ela é emborrachada, certo? E o acabamento dela é muito legal Essa daqui Ela parece que tem um pouco menos de qualidade Mas não, ela é boa Porém, o tamanho dela vai ajudar Para fazer manobras difíceis E dificultar o controle, né? Eu acho que ela por ser muito leve, né? Ela é muito mais leve Do que uma bola convencional Ela dificulta para fazer combinações longas Passando de 20, 30 tricks, né? 30 manobras seguidas Começa a ficar complicado Porque o controle realmente Você fica mais estabanado com ela, né? Essa daqui não Ela tem um toque melhor Ela encosta melhor na bola Porém, essa daqui Por ser menor A perna passa em volta dela Muito mais fácil Então, como eu sempre digo Qualquer bola é boa A bola que você tem em casa Para treinar Ela é maravilhosa Aquela toda surrada Toda estourada Por quê? Porque é ela que você tem contato É ela que você treina É ela que você está acostumado Lógico que algumas delas Tem algumas propriedades melhores, né? Tipo, a textura A outra tem o peso Ou o tamanho dela Ajuda a fazer manobras difíceis e tal, né? Como a monta Porém, lembre-se A bola não vai influenciar No seu treino ali No seu desenvolver Você vai ter que treinar pra caramba, né? Treina essa bagaça O que nos leva A última pergunta Se vocês curtiram Pra caramba essa bola Vocês conseguem comprar ela E eu vou fazer um merchan gigante agora Sem receber Merchan gratuito Mas eu vou falar Porque vocês perguntam pra cá Então, é o seguinte Essa bola Não tem pra comprar Aqui no Brasil Você não vai encontrá-la Em uma loja Ou em algum site Você vai conseguir comprar ela Só que você vai ter que pedir Pelo site, né? Deles É um site internacional aí Então você vai ter que procurar O site da Monta Soccer Na parte de loja E se eu não me engano O preço é dado em euros Você vai ter que ter aí Um cartão internacional Ou não sei Como é que eles fazem aí Pra receber o pagamento do Brasil Mas você consegue Ela chega Já teve vários amigos meus Que pegaram Então é isso aí, galera Vocês já sabem aonde compram Vocês já sabem Os detalhes dessa bola aqui Ela é bonita pra caramba, né? Vamos ser sinceros Ela é bonita, velho É bonita, tá ligado? Todas são bonitas, velho Eu gosto pra caramba Essa aqui parece ser um Power Ranger O Power Ranger dourado, tá ligado? Aquele que só aparecia Em episódios raros, mano Mas seguinte, galera Esse foi o vídeo de hoje Pra esclarecer Eu espero que vocês Não tenham dúvida Quanto a essas bolas Novamente Mas qualquer coisa Deixa aí nos comentários E como sempre Deixa aquele like Cabuloso Pra ajudar no canal Não se esquece De divulgar Não se esquece De passar pra aquele Seu amigo Que fala Ah, cadê aquela bola lá Muito louca e tal Tá aqui a resposta, galera Então muito obrigado Se você chegou até aqui No vídeo Quer dizer que você gostou Da explicação Então já Dá aquele like E se inscreva No canal Pra acompanhar o conteúdo Certo? Muito obrigado, galera E tamo junto, hein? Valeu, molecada Tchau, tchau 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 Tchau